Pouca gente nesse mundo, mãe, vive bem É sempre querendo mais, mãe, do que tem E eu vivo mal E eu vivo mal Pouca gente nesse mundo, mãe Viver bem É sempre querendo mais, mãe, do que tem E eu vivo mal E eu vivo mal E eu faço mal Pouca gente nesse mundo, mãe, vive bem É sempre querendo mais, mãe Do que tem E eu vivo mal E eu vivo mal E eu passo mal Pouca gente nesse mundo, mãe Pouca gente nesse mundo, mãe, do que tem E eu vivo mal Pouca gente nesse mundo, mãe, do que tem E eu vivo mal E eu vivo mal E eu passo mal Pouca gente nesse mundo, mãe, do que tem